Profissionais da saúde realizaram hoje um ato público na Praça do Pax. O objetivo foi chamar a atenção do governo para o Hospital da Mulher e ainda cobrar a convocação dos aprovados em cadastro de reserva no último concurso da Secretaria de Saúde. A Comissão de Luta dos Concussados da Secretaria Estadual de Saúde mobilizou o ato reunindo trabalhadores e candidatos aprovados no concurso feito em 2018. Com vencimento para setembro deste ano. Uma pauta que vem se estendendo, principalmente quando olhamos para a situação que se encontra o Hospital da Mulher. Nós estamos aqui para reivindicar que o governo do estado convoca os concursados que estão esperando desde 2018. Nós sabemos que o Hospital da Mulher está com esse déficit, não está funcionando 100%. Por quê? Porque falta o RH, falta o pessoal para trabalhar. E nossa reunião hoje, nosso protesto aqui é que o governo do estado ele venha convocar essas pessoas para que o Hospital da Mulher funcione plenamente 100%. Atualmente, quase 2 mil funcionários seletistas temporários estão atuando no quadro da saúde aqui no Rio Grande do Norte. Enquanto isso, um pouco mais de mil candidatos concursados no cadastro de reservas esperam por uma convocação. Entre eles, enfermeiros, nutricionistas, fisioterapeutas, entre outros. A coordenadora da comissão de convocação dos concursados, a doutora Sônia Godeiro, explica exatamente o que acontece hoje em relação à saúde no Rio Grande do Norte. Ainda temos mais de mil pessoas a serem convocadas. A maioria, o pessoal, enfermeiros, né, de nível superior, porque os técnicos de enfermagem já foram convocados. E tem de todas as profissões ainda para serem chamados. E a situação é que o estado ainda não liberou para chamar a maioria dessas mil pessoas, porque diz que tem a lei de responsabilidade fiscal que impede. Então, tem várias ações na justiça. A promotoria de saúde de Natal e daqui estão agindo. E assim a gente está conseguindo convocar pessoas. O ato público aconteceu na Praça Rodolfo Fernandes, no centro de Mossoró. A assistente social Ana Raquel é uma das concursadas aprovadas que aguarda ser convocada. Nós temos, por exemplo, o Hospital da Mulher aí fechado, funcionando apenas o setor ambulatorial, precisando ser colocado em funcionamento 100%, com as salas de parto, UTIs e tudo isso. E não é colocado porque não tem profissional, não tem RH para trabalhar no hospital. Então, a gente está aqui na rua lutando para que a governadora, ela convoque os concursados. A luta pela convocação e o pleno funcionamento do Hospital da Mulher promete ainda fazer parte da pauta dos profissionais da saúde. O Conselho Regional de Enfermagem, ele tem observado em todo o estado o déficit de profissionais, identificado diante das fiscalizações, das assistências prestadas. Então, diante disso, a gente reforça a necessidade da convocação desses profissionais que foram aprovados no último concurso público. Que é isso que nós prezamos enquanto Conselho Regional de Enfermagem. É uma assistência de qualidade àqueles que buscam os serviços, ou seja, para toda a população. Obrigado.